Alô! Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Uma excelente terça-feira para todos nós e esse calendário é muito duido do futebol brasileiro, né? Parece que foi ontem que a gente jogou contra a equipe do Bragantino e a gente já está em véspera de jogo novamente, vai ser assim até o final, né? A gente já ultrapassou ali a marca de 40 dias para acabar a temporada, falta menos, daqui a pouco falta um mês para acabar a temporada, daqui a seis dias faltou um mês para acabar a temporada rapaziada e vai ser muito intenso, só antes da final da Copa Sul-Americana a gente enfrenta Ceará, Inter e Atlético Mineiro, só para a gente ter noção, enfim, primeiro confronto contra o Ceará, a gente volta a jogar na Arena da Baixada depois de dois bons resultados. O Atlético empata com o Flamengo jogando muito bem naquele segundo tempo, eu acho que se a gente quiser pegar um recorte positivo, a gente tira o primeiro tempo, deixa só o segundo tempo, onde o time reagiu, conseguiu marcar dois gols e uma vitória muito boa também contra o Bragantino fora de casa, vitória muito boa para a tabela, mas cheio de desempenho muito interessante, o Atlético jogou um futebol ali se defendendo, cauteloso, mas um futebol realmente muito interessante. Então, no final das contas, vai se consolidando no Campeonato Brasileiro, vai afastando qualquer possibilidade de rebaixamento que, pô, essa briga fique para depois. Eu acho que ganhar do Ceará é uma situação, assim, que vai nos dar uma tranquilidade ímpar para a gente focar no que realmente importa, que é o Red Bull Bragantino, que é chegar bem na final da Copa Sul-Americana. Depois do jogo contra o Ceará, a gente já vai ver algumas escolhas sendo pautadas pela questão física, mas o jogo contra o Ceará, cara, é interessante num aspecto que a torcida do Atlético já sabe, né? Vamos reencontrar o ídolo ou o traidor Tiago Nunes, porque o Tiago, eu acho que sai do Atlético fechando uma porta de maneira feia, de maneira desnecessária, de maneira que ignora tudo que ele viveu no clube e como o clube abriu as portas para ele, sabe? Batendo o pé por dinheiro, batendo o pé para se consolidar em algo que ele lutou aqui e já começa a falar lá no Ceará dessa briga contra o eixo. E a gente sabe que o eixo é, sim, um inimigo dos clubes que tentam romper essa barreira, não acha que o eixo está do lado do Atlético, não acha que o eixo está do lado do Ceará, do Fortaleza. Os 12 grandes querem manter essa hierarquia que eu não sei quem definiu no futebol brasileiro. E o Tiago Nunes, quando teve que se corromper, ele se corrompeu. Não sei se foi por dinheiro, não sei se foi por status, mas ele tem esse direito. Mas não veio falar que fechou uma porta bem no Atlético, sabe? Mas não ignora o fato dele ser lido. Não ignora o fato de ele ser o treinador mais vencedor da história do clube. Não ignora o fato dele ter levado o patamar do clube. O Tiago Nunes fez isso tudo, sabe? É um cara que tenho certeza que está no coração de vários atleticanos que ainda consideram ele o melhor treinador que já viram vestindo a camisa do clube. Hoje, quando tem qualquer situação mais complicada, se pede o Tiago Nunes, sabe? Mas o Tiago, ele, essa temporada viveu, não vou nem falar altos e baixos. Viveu baixos e mais ou menos. Porque é curioso, assim, o Tiago Nunes viveu uma fase muito ruim no Grêmio, depois de um curto momento bom ali, quando ele chegou na Sul-Americana e tal. Mas depois, se eu não me engano, entrega o Grêmio no Campeonato Brasileiro com 9% de aproveitamento. Repito aqui, 9% de aproveitamento. Ele recebe essa oportunidade do Ceará e agora começa a dar um respiro. Mas essas mudanças constantes ao longo da temporada, tanto do Atlético quanto do Tiago Nunes, elas têm um lado muito legal, que é o lado de modelo de jogo. E é isso que eu vim debater aqui, né? Porque, se eu não me engano, na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético e o Tiago Nunes se encontram, sabe? Era um encontro muito esperado. Naquele momento, se eu não me engano, era o primeiro encontro. Quando o Atlético viaja para Porto Alegre para enfrentar um Grêmio que ainda estava no hype, um Grêmio ainda muito festejado, o Super Grêmio, sabe? E o Atlético chega lá com humildade. Naquele jogo, o que a gente viu? A gente viu um Grêmio com a bola, mas um Grêmio com a bola sem saber o que fazer. O que, basicamente, é o resumo dessa passagem do Tiago Nunes pelo Grêmio. Tentando replicar o modelo de jogo que ele conseguiu ser campeão no Atlético, mas sem as peças que ele foi campeão no Atlético. E, principalmente, sem a peça, Bruno Guimarães. Naquele jogo, o Atlético venceu. E venceu bem. Gol do Matheus Babi, um belíssimo gol. Postura defensiva quase perfeita. O time se comportando muito bem, sabe? E, naquele momento, o Antônio foi muito festejado, o Zé Ivaldo foi muito festejado. Se eu não me engano, foi o primeiro momento que a gente joga com três zagueiros na temporada. Até um momento marcante. Acho que isso eleva aquele encontro. E, desde então, a gente tem um cenário para o treinador e vários cenários para o Atlético. Para o Atlético, a gente viu o início de Brasileiro muito bom, o que vem sendo muito importante para manter o Atlético mais tranquilo ao longo do campeonato. Sabe? Aquele começo de Brasileiro faz com que o Atlético não entre numa briga de maneira intensa. Porque o restante do Campeonato do Atlético é ruim. É muito ruim, para ser bem sincero. Sabe? Mas a gente viveu uma história maravilhosa na Copa Sul-Americana que vai ter o seu capítulo final. A gente eliminou a América, a gente eliminou a LDU numa remontada absurda. A gente eliminou o Penharol, que também era um time muito hypado, era um time que todo mundo queria ver, era a volta do futebol uruguai. Na Copa do Brasil, a gente foi tirando um por um, até enfrentar o Flamengo. Sabe? E golear o Flamengo de maneira histórica. O que o Atlético fez no Maracanã foi história. Meter cinco, sabe? Cinco a dois num confronto é histórico. E o Atlético mudou de treinador naquele momento. O Antônio, que era um cara de uma variedade tática enorme. O Antônio, que era um cara que eu via um futuro muito promissor dele com o Atlético. Acabou deixando o clube. Tudo bem o Antônio deixar o clube. Não vejo problema nenhum. Mas no final das contas, assim, foram muitas mudanças. A altura e agora o Azarone e Valentim. Enquanto para o Thiago Nunes, foi mais ou menos isso. Uma tentativa de um jogo moderno, que é o carro-chefe do Thiago Nunes, né? Ganhou com o Atlético com pouco. Ele não ganhou com o Atlético com pouco. Ele tinha muito. Sabe? Só que ele compra esse discurso porque esse discurso valoriza ele. O Thiago Nunes, ele é um excelente técnico. O Thiago Nunes é um cara que entregou muito. Mas a grande questão do Thiago Nunes é que ele é vaidoso. Ele é muito vaidoso. E vaidade é importante. Mas vaidade pode ser o seu maior inimigo também. E hoje, como esses dois times se encontram? Provavelmente vai ser um jogo que o Atlético vai ter a bola. Dessa vez o jogo virou. Sabe? E o Thiago Nunes vem sendo alvo dessas viradas da vida. Mas o Thiago Nunes vai se fechar ali. Foi assim contra o Fluminense. Foi assim em algum momento contra o Cuiabá. Mas a postura do Cuiabá obrigou que o Ceará ficasse com a bola. Mas acho que eles vêm para a Arena da Baixada se fechar. E o Atlético, com um roteiro muito parecido, como foi contra a Bahia, como foi contra a Fluminense, como foi contra a Santos, vai tentar romper esse jogo de 20 jogadores num espaço muito curto. de um jogo muito físico. Sabe? Mas acho um desafio interessante. Acho um jogo de suma importância para o Atlético. Acho que o Nicão vai ser muito relevante. Mas vai estar ali num duelo, se eu não me engano, com o Bruno Pacheco. A defesa do Atlético também precisa ficar muito ligada, porque o Ceará tem boas armas. O Eric, que veio do Náutico, está fazendo um bom campeonato. Tem o Rick, que é um jogador de muito drible. E querendo ou não, o Vina é uma peça relevante. O Thiago Nunes não tem o time ruim na mão, não, cara. Se for levar peça por peça, talvez o time do Ceará seja até melhor que o time do Fortaleza. O elenco do Ceará seja melhor que o elenco do Fortaleza. Mas acho que vai ser um jogo chato. Acho que vai ser um jogo ali de retranca mesmo. Mas aí eu olho para tudo que está acontecendo, para tudo que vai acontecer. E eu penso, que doideira, hein, Thiago? Que doideira. Você vindo para a Arena da Baixada, logo você jogar fechadinho. Você vindo para a Arena da Baixada, ficar com as duas linhas atrás da bola, fazendo balanço defensivo. Enquanto a gente, novamente, conseguiu repetir o que você fez. Estamos na final da Sul-Americana, na final da Copa do Brasil. Se os títulos vão vir, aí é outra história. Mas você tem ideia que o Valentim pode conseguir repetir o seu feito? É muito doido, né? Imagina se você tivesse um pouquinho mais de respeito com sua história no clube. Se você tivesse um pouquinho mais de respeito com tudo que você viveu aqui, com o carinho que a torcida tinha por você. E ainda tem. Eu acho que você vai ser muito bem recebido. Mas a história poderia ser muito diferente. Gente, o Atlético não viveria tantos momentos de instabilidade. Você poderia comandar uma reformulação e estar vivendo o que a gente está vivendo agora. Juntos. Mas não. Você preferiu outro caminho. Faz parte. Como eu falei, a vida dá muitas voltas.